Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Tudo Sobre Espiritualidade. Eu sou o André Proença e hoje eu quero te convidar para uma meditação bem rápida, de apenas 5 minutos, que você pode fazer ao acordar, antes de dormir, a qualquer momento, quando você se sentir ansioso, preocupado e que vai te trazer inúmeros benefícios. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve também no canal se você ainda não foi inscrito e eu quero aproveitar para avisar que eu e Amanda, a gente acabou de relançar o nosso treinamento online 7 passos em 7 dias para limpeza emocional. O nosso treinamento vai te ajudar a ter maior controle sobre as suas emoções e a mudar os seus padrões de pensamento. O link para a página do treinamento está aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Então agora sente-se de forma bem confortável, pode ser no chão ou numa cadeira, lembre-se de manter suas costas retas, tá? Uma vez que você adote essa postura, procura mantê-la até o final do exercício. Agora você pode fechar os seus olhos e é só você seguir a minha voz. Vamos começar com uma respiração mais profunda. Inspira de forma profunda e suave. E expira bem lentamente. Isso. Começa a tomar consciência do seu corpo, de dentro para fora. A forma do seu corpo. O peso. O tato. Explora as sensações. O contato com o solo ou com a cadeira. Mantenha a respiração num ritmo bem natural, sem forçar nada. Mantenha a respiração num ritmo bem natural, sem forçar nada. E comece agora a observar a respiração do seu corpo. Sentindo o fluxo natural da respiração. Sentindo o fluxo natural da respiração. Sentindo as ondas da respiração pelo seu corpo. Inspira. Inspira. Expira. Inspira. Observa onde você sente a sua respiração. Pode ser no abdômen, no peito. talvez na garganta ou nas narinas direcione a sua atenção para onde as sensações são mais intensas fazendo uma respiração de cada vez quando uma acaba começa a outra momento a momento não importa por quanto tempo você esteja meditando a sua mente tem vida própria ela pode começar a comentar sobre essa experiência ou se distrair com qualquer outra coisa e aí você acaba perdendo o contato com a sua respiração não se preocupa com isso, tá? não há problema algum na verdade, isso é um processo natural essa é a natureza da mente basta que você tome consciência de que você se distraiu e com tranquilidade você volta a sua atenção para a sua respiração vamos permanecer nesse processo em silêncio prestando atenção na respiração talvez percebendo as distrações da nossa mente tomando consciência e voltando a nossa atenção para a respiração isso serve para reconectar a nossa consciência e o presente procura ser gentil com você mesmo durante esse processo independente de quantas vezes a sua mente se distraia basta que você perceba onde está a sua mente e conecte-se novamente com a sua respiração sem julgar sem culpar sem forçar simplesmente voltando ao momento presente voltando a sua respiração e a esse momento a sua respiração ノ etc a sua должна não a seguidora a sua a sua a a a a a Legenda Adriana Zanotto